Amigo eleitor, eu sou o Natal, candidato a vereador junto com o Serginho e o Tiãozinho. Moro aqui em Pausul, no bairro Cocajá 1, sou casado há 20 anos e tenho 5 filhos. Trabalho no ramo madeireiro e sou operador de máquinas. Melhorias na área da saúde, na área dos esportes e na área da segurança para a cidade de Pausul. Apoio o Serginho e o Tiãozinho para que possa dar continuidade a todo o trabalho que está sendo feito pelo prefeito Luizão. Natal é uma pessoa de muita gente boa, família humilde, simples. Natal é uma pessoa que ajuda no que precisa, pode contar com ele. Uma pessoa bacana.